Participaram da reunião o superintendente do SEBRAE, Mário Lacerda, e os prefeitos Gil Carlos e Valdemar Santos, representando a PPM. Eles foram recebidos por Jesus Tágera Filho, diretor-geral da TV Cidade Verde. No encontro foram planejados novos detalhes para o Congresso das Cidades. Os gestores participantes vão ter a oportunidade de ganhar novos conhecimentos e aprimorar a administração, um incentivo à prática de políticas públicas eficientes. Deverão ser discutidos temas clássicos, como soluções para saúde, educação, infraestrutura, mas também temas mais modernos, como meio ambiente, desenvolvimento econômico, responsabilidade fiscal, controle interno, enfim, é um conjunto de elementos que são importantes para a modernização da gestão pública municipal e assim a otimização dos recursos públicos, mas também deve-se debater a captação de recursos. São assuntos de extrema importância para que nós, gestores municipais, com a nossa equipe de gestão, secretários, enfim, toda a equipe técnica possamos receber essa gama de informação importante para agregar essa qualidade administrativa nos municípios piauiense. O Congresso das Cidades ocorre entre os dias 13 e 15 de março na sede da FIEP. As inscrições já estão abertas no portal Cidade Verde e também no site do SEBRAE Piauí. Importantes parceiros de nível nacional já confirmaram apoio ao evento. A gente vai trazer uma série de palestrantes, vamos trazer bons exemplos de gestão pública municipal através de prefeitos, de palestrantes, falando de economia criativa, falando do desenvolvimento econômico, considerando a economia mundial, aquilo que a gente espera daqui para frente, enfim, uma série de ações que estão preparadas, pensando que possamos chegar ao final do dia 13, 14 e 15 com boas informações para o gestor público.